Bom, e agora, vamos pro meme show? Vamos pro meme show, então. Roda a vinheta aí. Olha, o Mário tinha que mostrar... Começou rindo, né? Já não, o meme show aqui tinha que mostrar que é outra aqui. Tá a Tati aqui, passando pra cá e pra lá, se enrolando nos fios. Olha, tinha que ter gravado. Só não derruba a câmera, Tati. Tati já falou, só não derruba a câmera, Tati, que aí tá tudo certo, tá? Vamos rir, então, vamos rir, vamos lá. Olha só, o primeiro meme que eu separei é Arrasando na Festa. Arrasando na Festa? Eu achando que tô arrasando na festa, olha como é que eu tô. Que louco! Qual que é o próximo? Tem mais um aí? Salsicha. Sabe aquele desespero que só tem salsicha? Só salsicha, só salsicha, salsicha. Hoje o Promoça tem salsicha, tem arroz, arroz com salsicha, macarrão com salsicha também. O caminhão da salsicha é tão bom. Eu tô morto, o caminhão da salsicha. Olha, ele comeu o cachorro quente de noite, daí tem almoço, arroz com salsicha, passa com salsicha. Parece o pai do Cris lá, lembra? O pai do Cris lá. Ah, com linguiça? Era só linguiça, né? Não, era só linguiça, só linguiça. Eu não quero comer linguiça. E a Tônia, né? Eu não quero. Eu não quero, mas tá, vai comer. Ó, próximo. Tic-toc. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Sabe quando a pessoa tenta aprender? Aham. É assim, ó. Eu aprendendo a dançar tic-toc. Que horrível. Que horrível. Que horrível. Eu assim, ó, vontade de zé de fazer essas dancinhas aí, né? Tubarão, te amo. E a Tati queria inventar moda pra nós, né? Ela queria fazer as trends aqui. Tá. Nossa, olha, tá perfeito. Olha, treina mais uns 30 anos que vai ficar bom, tá? Ó, como é que o Papai Noel vai chegar na tua cidade, Rafael? Papai Noel? É. Olha, eu acho que de prancha. Porque nessa idade de Natal lá, na prancha tá assim. O meu vai chegar assim. Olha os carvalos revoltados. Olha os carvalos revoltados. Olha o Papai Noel quase caindo pra trás. Deu ruim o Papai Noel. Olha aí. Papai Noel trabalhando lá. O próximo é o Fusca. O cachorro rodando de Fusca. Cachorro rodando de Fusca? Aham. E passou que nem o The Flash ali. Tipo em cima do Fusca. Que loucura. Não, vem de bom ali, né? Pegando uma carona. Tocando uma bandinha. Tem uma bandinha de fundo. Parece meio alemão o negócio, não parece? Talvez esteja em jarabão. Tá. Mais um. Vamos ver mais um vídeo aí. O amigo do cachorro é a... Cachorra? Onça. A onça? A onça. O cara empanhando e com a onça abraçando o cachorro. Vamos ver. Uhum. Cadê? Ih... Ih... Não deu, hein? Cadê o barulhinho? Dani? O outro pode? Bota o barulho travando ali. Tum, bum. O barulho do computador, ô Arthur. Como é que... Ah, reiniciando. Tá. Esse aí agora, vamos ver. Esse é o do carrinho. Vamos ver. Descendo de carrinho. Vamos ver. Vamos ver. Travou tudo aqui. Travou também. Ah, que pena. Ah, tem outro? Que pena. Não tem? Vamos ficar sem, Dani? Vamos ficar sem. Vamos ficar sem? Então acabou o programa. Vamos mostrar amanhã, então. Amanhã a gente pode. Tá, beijo, bora, bora. Mas os que teve, rendeu, né? Os que rendeu, rendeu. Dani Boi, dá um jeito dessa máquina aí, Dani Boi. Amanhã a gente volta. Valeu.